Caramba, Luba, tá osso aqui, velho. É porque essa área é grande. Ai, mas atacar a gente, eles atacam de boa. Ai, vai matar, vai matar. Ai, você tá longe, ó. Ai, velho, que peixe, filho da puta. Fala, galera. Beleza? Estamos de volta aqui no Far Cry 4 online, galera, para mais um episódio da nossa série, mano. Estou de volta aí com o Lucas. Manda um salve aí, cara. E aí, galera, tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. Galera, o canal do Lucas tá aí na descrição, entendeu? Pra você estar dando aquela conferida lá. Confere lá, mano. E se gostar, se inscreve, beleza, galera? Aí, Lucas, já tá afim de um tutorial de parkour, cara? Se liga aqui, ó. Bora. Primeiro você prepara as pernas, dá uns pulinhos. Um, dois, três, entendeu? Tu vem correndo, cara, e já pula aqui, ó. Tá ligado? Isso aí vai te ajudar a fugir de inimigo. Isso, cara. E depois... Eita. Depois você vem, ó, e pula aqui, ó. Se ligou? Isso, cara. Parou certinho. Aí você corre aqui quando esse inimigo estiver vindo atrás de você, sobe na casinha e já pula lá no chão. E do chão você vai achar uma água e vai pular lá na água, beleza? É o bichão mesmo, hein? Parabéns, campeão. Cara, aqui é... RD Tutoriais. Você ligou? E aí, o que que a gente... Ah! Como prometido aí no último episódio, a gente vai lá no... Fazer as missões lá do Kirat Fashion Week, né? O que que é? Os animais desfilam lá? Não, a gente vai caçar animais raros. Fashion Week? Fashion Week, week. Não é bagulho de modelo, tá ligado? Isso, isso, isso. É, é isso mesmo. O cara quer fazer... O cara... Usa a pele dos animais, entendeu? Vai lá no bagulho e tá uma onça desfilando. Caramba, vou comprar aqui uma... As municípios. Nossa, o cara tá preso aqui, velho. Coitado. Solta ele aí, é que a gente vai... Vamos salvar os reféns que ele tá querendo também. Primeiro. Por favor, me ajude. Me obrigue. Eu não consigo interagir com ele aqui, não. Pera aí, então. Mas manda ele calar a boca, a voz dele é chata pra porra, viu? Por gentileza, será que você pode fechar a boca? Muito obrigado. Fala com ele. Thank you very much. Thank you very much. Por favor, me ajude. Eu vou pegar aqui minha... Não, eu vou te ajudar! Peguei aqui e coloquei uma flecha no lugar dessa parada da... Como que fala, gente? Me salve. De que fogo que eu tava com ela no último episódio e... Por favor, me ajude. Pra gente tá salvando os reféns. Cara, a voz desse cara é muito chata, mano. Eu já até saí de daí de dentro, cara. Vamos salvar ele. Vamos salvar. O Exército Real descobriu um depósito oculto do Caminho Dourado e está usando reféns civis para apelhar os suprimentos. Me salve. Use essa oportunidade para liberar os reféns e recuperar... Entendeu? Libertar. Por favor, me ajude. E recuperar as mercadorias roubadas. Eles vão pagar 22.500 pra gente e a gente vai ganhar 400 de XP. Não! Tudo isso? Tudo isso. Pizeram meus amigos de reféns. Você precisa salvá-los. Eu vou salvar, cara. Vou salvar, cara. Você sumiu, cara? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tchá, tô aqui. Caramba, que belo amanhecer aqui com você, hein, cara? Vamos, AJ. Chega a ser... Eu sou o Herc, Herc, Herc. Chega a ser até romântico, né? Ah, você nem do... Não, cara. Eu não quero namorar com você, tchau. Ah, vai se fuder, então, cara. Para aí, para aí, para aí, para aí. Aí, Canucas. Calma, que susto que você me deu, velho. Aí, chega aí. Deixa eu ver se você... Ah, chega aqui, Ludo. Deixa eu te mostrar uma parada. Olha, chega aqui, ó. Quer ver esse maluco que fica boladão? Sobe aí. AJ, bom te ver. Eita, maluco, maluco. A gente sobe, ele desce. É um cuzão mesmo, né? Eu não consigo subir, tá ligado? Chega aí, chega aí. Vou dar uma pedrada nele e fica bolado, cara, ó. Desce aí. Caramba, você já desceu. Quer ver, ó. Vou dar uma pedrada nele. Só que ele tem que parar. Para, maluco. Tá bolado ou toma mais um aí, seu cuzão? Errei. Errei, cuzão. Se eu sou ele ali, a gente já dá, não tira na sua testa já. É brincadeira, cara. Cala a boca. Toma mais um aí, cuzão. Errei. A última, a última. Prometo. Cadê um tiro de 12 nele? Vambora, vambora lá salvar os reféns, cara. Let it go. Let it go. Galera, você aí que não viu o último episódio, mano. O link dele tá aí na descrição desse vídeo. Desse vi, 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 vídeo. Nossa, agora foi que nem aqueles radialistas, né, mano? Vi, 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 vídeo. É, oi. Você tem que ver, o Lucas lá fez uma amizade com o rinoceronte. O melhor amigo é o rinoceronte. O Lucas fez uma amizade top. A gente deu um rolê de elefante e amizade com o rinoceronte. Você ligou? Vai se segurando, mano. Vem por cima, Lucas. Vem por cima. Você tá ligado que é stealth, né? Porque senão eles matam os reféns. Beleza. Peraí, calma aí. Vamo aqui, ó. Chega aqui. Não sei se a gente vai conseguir subir nessa pedra. Eita. Eu não tô conseguindo. Você não conseguiu, AJ? Eu não consegui. Você que é gordo desse jeito. Você é gordo, não é mesmo? Oi? Você é gordo, não é mesmo? Não consigo subir a pedra ali. Você que é gordo. Você que subiu? Peraí, peraí que eu vou tirar umas fotos ali pra nós. Caramba, você já tá marcando? Caramba, cara. Eu não tô conseguindo subir aqui. Eu quero ir por cima. Caraca, tem negro pra caralho. Um belo pôr do sol. Um belo nascer ali do sol, cara. Putz, ele tá falando palavrão. Seu boca suja. Boca suja. Vai morrer por causa disso. Vai morrer. É um palavrão muito feio. Nossa, ele tá dando uns tapas no cara ali, tá ligado? Um já foi. Eu matei um, hein? Cuidado, cuidado. Tem um cara batendo no refém, tá ligado? Posso matar ele? Matei dois já, hein? Matei três. Cadê você que eu vou matar você? Errei, errei, Lucas. Cuidado. Não deixa eles te descobrirem, não, Lucas. Boa, Lucas. Na hora que eu ia dar um snipe nele... Resgate os reféns. E aí, já salvamos o refém daquele cara chato lá. Ô, cara chato. Putz, esse cara que tava tomando uns socos, velho. E aí, cara, tá tudo bem com você, cara? Faz uma massagem nele, hein, cara. Não, não. Não é pra ter a trepa. Vou pegar minhas flechas aqui, porque as flechas são minhas. Espinga aqui, ó. Tá quebrado. Espinga em mim. Tem. Aqui, ó. Tem uma caverna. Tem mais gente aqui. Meu herói. Obrigado. Ah, os papos desse maluco. Meu herói. AJ, valeu pela ajuda. Continua raptando pessoas para usar no trabalho escravo ou no jogo. Liberte quantas puder. Beleza, sabão. É sabão ou sabão? Sabão. Sabão? Beleza, sabão. Tem o sabão e a Anitta, né? Sabão, crá, crá. Parou, 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 parou. Não deixe os... Beleza, vamos lá no cara lá que quer que a gente caça os animais pícadas das galáxias. Vamos pilhar esse cara aqui primeiro, pô. A gente tá precisando de nós. Não, foi só um sonho, filha da puta. Tava dormindo. Caramba, eu cheguei, Lucas. Vai ficar de... Vai ficar de cachito? Vamos correndo pra gente, vai que a gente acha a natureza e o nosso... Aqui, já achei seu amigo aqui, ó. Eu vou ser uma bachava. Você marcou o cara ali? Aqui, olha quem do nosso lado esquerdo. Ah, miado, filha da mãe. Corre, corre, corre. Ah, Lucas, vai te cusar, Lucas. Se fode aí. Se fode aí não, eu vou correr dele, vacilão. Ele tá indo atrás de você. Nossa, porra que é a minha puta. Os rinocerontes são o seu amigo. Eita. Cadê? Onde que ele tá? Ah, ele me matou. Mano, te juro, que susto. Eu tava olhando... Ele te seguiu mesmo. Eita, tem um rinoceronte e leopardo, cara. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Caramba, eu peguei. Carreguei a arma dele. E ele não morreu, cara. Parou, rinoceronte. Parou, parou, parou. Parou, parou. Nossa. Caramba, o Hulk morreu. Morre, velho. Ele não morre, Lucas. Ele não morre, Lucas. Tá com uma granada antes de filha da mãe. Não, cara. Tem que ter na bala. Agora eu vou descascar ele. O foda é que eu vou gastar minhas balas todas. Vou descascar ele. Vou descascar ele. Vou dar tiro no soba dele, cara. Eita, Lucas. Que susto, filha da mãe. Você me matou do coração. Deixa eu ir falar ele. Vou descarregar meu pente nele. Já chega. Já era. Agora ele virou finado. Caraca, velho. Eles gostam de você, tá vendo? Cara, eu corri muitão, velho. Sério. Eu não sei se eu preciso de pele daquele Tapir Malaya. Eu preciso, cara. De uma pele de Tapir Malaya. E tem um ali, ó. Me ajuda aqui. Na flecha. Eu vi um aqui agora. Ali, Lucas. Leopardo. Caraca, achei que era o bicho. Onde é? Nossa, se mata ele. Caramba, ele correu. Ah, que leopardo fusão, cara. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Vamos atrás, vamos atrás. Tem até um elefante aqui. Deixa comigo. Deixa ele falar. Deixa ele falar. You are dead. Onde é o elefante? O elefante tá aí, cara. Cuidado pra não ser um minoterótico. Nossa, tem dois elefantes. Olha o outro lá embaixo. Tem dois. Então bora pegar. Já montei no meu, assim. Não tô nele, né? Montei, cara. E aí, amigo? Com licença, estou subindo. Vambora, vamos embora. Ah lá, achei o Tapir Malaya. O negócio é conseguir pegar ele. Pera aí, que eu vou tentar acertar eles a frente. Já era. Deixa eu frear aqui. E descer pra escolar ele. Pera aí, pô. Não bate no meu elefante, não. Que isso? Você tá tentando acasalar com o meu elefante? Ele tá no cio. Tá no cio? Que brabo. Chega aí, chega aí. Deixa eu só criar aqui essa seringa. Agora eu preciso... Ah, olha a pele que eu preciso pra criar o último kit da seringa. Pele de tigre do céu. Obtenha a pele de uma tarefa de kirak em Fashion Week. Tá ligado, né? Eu acho que todas as últimas peles vai ser dessa parada aí, Luca. Desse negócio que a gente liberou? Isso. Por isso que um inscrito me falou uma vez. Eu acho que são essas as peles raras. Ele falou, não perca as peles raras. Deve ser, bora lá pegar então. Bora lá. Você tá me seguindo aí? Let's go, baby. Tá me seguindo. Caraca, seu elefante corre muito, velho. Aqui é turbo, cara. Tração dianteira. Tração nas quatro rodas. Ele é off-road também. Tem um porco ali. Porco, mata o porco, mata o porco. Matei. Caramba, porco. Caraca, velho. Esse porco deu trabalho, hein? Deixa eu esfolar ele aqui. Esfolar o porquinho. Esfolar o porquinho. Nossa, ficou revoltado o elefante aí, olha. Tá revoltado? Nossa, ele ficou putasso, velho. Começou a ser tudo. Por que será? Ô. Deixa eu tirar o cartão. Calmou, calmou. Vai embora, vai embora, vai passar. Beleza. Aí, vamos aqui. Deixa eu interagir com o cara aqui. Apareceu o cutscene pra você? Apareceu. Credo. Oh, os boatos são verdadeiros. Entre, entre, entre. Ele é caô, hein? Maxilar definido. Acho que ele quer te comer, velho. As roupas... São mais do brechó do que do caminho dourado. Esse cara é gig, velho. Mas posso trabalhar com isso. Quem é você? Sou o Mumu Chifon. Alfaiate da coroa designado pelo rei de Kirak, sua alteza real, Pagan Min. Mas pode me chamar de senhor Chifon. É um prazer conhecido. Trabalha pro Pagan Min? Trabalhava. O rei e eu tivemos uma briga. Ele tentou me matar e agora estou me escondendo. Mas isso é história velha. Falemos do futuro. Kirak's Fashion Week está chegando. E acho que podemos nos ajudar. A boca dele é você. Você precisa de acessórios. E eu preciso de um modelo. Gostaria que você fosse a peça central da minha nova coleção. Ah, eu quero. Eu quero. Eu quero. São só experimentos. Não. Só os melhores trajes pro filho pródigo. Estudei por anos. Design racional de roupas da melhor faculdade parisiense. Uma roupa deve ser útil antes de ser elegante. A forma deve seguir a função. Os prazos. Legenda por Sônia Ruberti. E aí 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 Acabado de fazer as minhas criações Não é inimigo não, é amigo Tem um bicho ali ó É leopardo É não leopardo Eu consegui criar aqui Bolsa de isca Eita O que? Nada não Eita tem mais coisa aqui boa pra mim Nada não Um elefante mandou um soldado dos nossos pro alto Ah um soldado dos nossos Caramba Caramba Eu até abandonei Consegui, nossa velho agora eu posso carregar até 30 flechas Eita eu preciso disso aqui, é esse bicho aqui? É eu usei agora, falta a pele de Deixa eu ver qual é o bicho lendário Que falta aqui pra me carregar Carregar o último negócio Tenzin Eu creio que Tenzin é o capeta lá do ratel Que eu tava te falando, entendeu? Tenzin Pele de Tenzin Pele, pele de Tenzin Ó o parco louco, maluco Ah cara Mas ninguém te perguntou nada não Esses soldados conversam sozinho Aqui cara ó, vamos ver É... Eita porra Kirat Fashion Wiki Use explosivos para conseguir a pele de um dragão negro d'água O peixe demônio raro Ah beleza Para o traje do senhor Chipon Vamos aceitar né Lucas Pô é pior que o outro esse? É algum tipo de pochete armadurada? Fico feliz que gostou Cheguei gente, tem que ir lá na área Eu sinto que as escamas vão voltar com tudo esse ano Tenho tamanha certeza que contratei o pescador local Pra ficar de hoje em um local específico do rio e garantir que ninguém roube seu prêmio Me agradeça depois Ah, obrigado Tá aí, bora Esse cara é meio estranho Ele deve ter tudo o que você precisa para pescar E aí, vamos furar com chifão na casinha hein É ali ó, pra esquina Seu coraçãozinho Eita, cai na água Vou pular pra frente do barco e cai na água É helicóptero aí A gente tem que subir ali em cima Pra pegar os explosivos A gente vai ter que caçar o peixe de explosivo Beleza, um peixe a gente vai ter que caçar de explosivo Daqui a pouco a gente vai ter que caçar um Um dragão aí Com a flecha Não, cara É só a gente falar que o bicho é foda Entendeu? Quais os explosivos que eu vou pegar? Ah, já tem aqui já Eu vou de helicóptero É o lanço a granada mesmo, entendeu? Caramba, cara Caramba, cara Eu vou filmando pra você, tá ligado? Enquanto você explode o bagulho Eu não tô conseguindo pegar o negócio ali não Será que é porque eu já tenho o... Você já tem o explosivo na mão? Já, já tenho Ah, então usa ele vai Mas eu tá mandando eu pegar aquele ali Entendeu? Deixa eu tentar pegar, peraí Deixa eu tentar pegar Deixa eu tentar pegar Deixa eu tentar pegar Seu helicóptero quebrou, Luca É, né? Seus viados Ah, isso aqui dá pra ver eles, ó Aqui, aqui, ó Eu consegui pegar a munição aqui, mano Você tá vendo os peixes? Eu não tô vendo O animal raro precisa ser morto Só que você estiver cego, né, Luca? Ah, é o que tá andando ali? Será? É de explosivo, cara Nossa, você pode muito Tenta marcar ele com a câmera, Luca Cara, o explosivo é o lança-granada que eu tenho aqui, ó Achei Você matou, cara Ah, não? Achei Só que é um raro, entendeu? Eita, tem uns caras ali... Já era pra ele? Já era pra ele Ó, inimigo aqui ou o que que é? Era inimigo Caramba, você tá vendo mais algo ali, ó Mais inimigo Nossa Não existe mais inimigo Caramba, Luca Você tá vendo mais peixe aí? Os que eu vi, eu marquei, ó Tão longe os que eu vi Caramba, Luca Tá ouça aqui, velho É porque essa área é grande Ai, mas atacar a gente, eles atacam de boa Ai, vai matar, vai matar Ai, você tá longe, ó Ai, velho, que peixe, filha da puta Acabou o meu bagulho Tem munição aí desse lado? Tem Então tô indo aí Vai, eu vou disso, cara Deixa eu dar um rolê nesse barco aqui Pra ver se eu encontrei ele, cara Ah, tem um peixe morto aqui na ponta aqui, ó Deixa eu olhar pra ele Aí qualquer coisa eu volto pro barco Não, eu creio que não é ele não Que tá a mesma coisa aqui dos outros A escola vai que é Vai que é Vai que é Caramba, velho Que f... Tô com a câmera, vai Marquei um aí Mata esse daí com o explosivo Você tá vendo ele? Ele apareceu marcado pra você? Sim Eita 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 Tem munição Vamos ver se ele vai morrer Eu não tenho munição, cara Eu não consigo pegar munição aqui Eita, velho Eu sempre achei que você seria um inútil, cara Vai te f... Vai te f... Não tem como, rapido Tá parecendo aquela parada de pesca alternativa, maluco Eu com esse barco aqui, ó Calma aí, peixinho Mano, que peixe chato, sério Achei a parada das munição ali, ó Nossa, e ele anda muito rápido, hein Ele nada Caramba, ele não morre Não tem como matar ele na faca aqui? Não, tem que ter com o explosivo, tem que ter com o explosivo Ai, meu Deus do céu Então ele comeu eu Ele já te pegou? Pegou Ai, ai, ai Deixa eu subir de novo Ah, deixa até ele me matar Porque eu fiquei com dó dele Cadê ele? Caramba, velho Ele não morre Ô, velho, agora eu tenho certeza que é esse, hein Ele não morre, ô Você me salvou? Eu não O que você acha que eu ia perder meu tempo? Ah, beleza É tipo, é que te pôr spawn aí na água, velho É porque você spawnou peixe Vé que peixe difícil de matar, cara Eu vou ali em cima onde tem munição então Isso é uma verdadeira pescaria, tá? Não é a toa que o nome dele é peixe demônio Lucas, ele não morre, cara Ai, agora que eu tenho munição infinita Ai, matei Não, mas é aquele que tá marcado lá, ó Não é esse não? É aquele lá que te matou, ó É aquele lá que te matou, ó Tá vendo ele aí? Caramba Cara, tem que ir lá jogar ali pra cá, mano De causa de munição, tá legal Caramba, Lucas Eu acho que é esse, hein Nossa, Lucas Me ajuda aqui Ai, já era Morri Hum Tenta aí, cara Prega bala Não, bala não Só explosivo Você tem certeza que é só com explosivo? É só com explosivo Apareceu escrito Com a regra da missão Pode ser granada? Não, só explosivo Só esse daí Então não tem, cara Acabou pra recarregar Vem em cima, esse dão munição não dão, não? Sim, eu tava lá, mas teve uma hora que ele parou Peixe morre, caramba Ei, Jay Ei, Jay Ei, Jay Ei, Jay Até que enfim, filha da mãe Sabia que era ele Sabia Quero ver a diferença dele pros outros Eu quero ver esse momento, cara Esse momento vai ser muito, muito emocionante Caramba, ele é maior mesmo, parece aqui, cara E mais feio também Vixe, mano, tem um bicho me comendo Ah, velho, não vou ver esse negócio não Velho do céu Deixa ele falar Ele parece um tubarão Olha o tamanho dele Cara, o bicho me mordeu e eu saí correndo Eu acho que ele não curtiu a carne Nossa, que irate fashion week, cara Completado aí, com sucesso Mas, nossa, pizza Não tem difícil com essa missão, velho Seu amigo vai ficar contente lá, o viadão bonito Nossa, sai fora Eu vou é matar ele, cara Que ódio que eu tô Custamos, velho, custamos Esse foi foda, imagina os outros Esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro Os outros vai ser bem mais tensa Quem tá atirando em mim? Ah, o menino, o menino é o bobo criado cavalo ali embaixo Que? Não, eu não quero usar isso aqui Cara, não é você que tá atirando em mim Não é não, cara Mas tem alguém atirando em mim, velho Tu é louco? Tô usando droga Aqui é uma águia, é um pássaro Aqui é uma águia? É um pássaro? É um avião? É um super homem E eu vou cair na água, velho Que isso, cara? Pousa aí na água aí, de boa Não Aí, ó Firmeza aí, filé, não é não? Como é que pesca, galera? Olha a pescaria, ó Tem um bicho ali, velho A gente tá na procura do jacaré, cara Nós temos que achar o jacaré Entendeu? A gente já demorou uma cota já pra... Como que fala? Pra caçar aquele peixe lá Que peixe demônio Entendeu? Entendeu? Aqui só falta... Só falta os jacarés estarem de fogo aqui também Que raridade a gente achar um jacaré, cara Quero ver se o seu serjão Verdadeiro serjão Que que é isso aqui, gente? É um macaco Te juro que eu achei que era um... Uma pessoa? Um bebezinho Eu também, eu também Tem um bebezinho paralisado ali Vai, jacaré, come ou come o macaquinho Não tem jacaré aqui, cara Eles estão de folga hoje de novo Entendeu? Jacaré, cadê você? Trocou um jacaré aí na água aí, ó Vamos pra lá, depois a gente vem e ele spawna Será? A gente pode tentar Eu vou ir pulando aqui igual um... Canguru, entendeu? Aqui, ele aqui, ele chegou O bonitão chegou, Lucas Ah, coitado, mas tem macaco ainda pra suar O princesa aqui chegou, Lucas O princesa? Chega aqui... Chega aqui serjão berranteiro O jacaré é o princesa? É Aqui é um serjão berranteiro Eita Eita Ele veio aí, ele deu um browse, cara Não consegue, ele subiu Caramba A pressão Ih... Cuidado, cara, tá escutando a natureza? É, eu vi isso Você jogou uma carne aí em cima de mim, cara Cadê? Me protege, eu não tô vendo nada Eu tô correndo Ó É, ninguém se interessou na carne, não É, essa carne não é de primeira, viu? Na carne, hein, Stephanie Agora que a gente tinha que achar um jacaré aqui pra me mostrar minhas habilidades era eu, né, cara? Ah Daqui a pouco aparece outro aí Aham, você tá achando que você me trola, né? Eu escutei o barulho Eu também escutei Nossa, dessa vez veio, mano, um lobo Cadê? Ali, 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 ali É um dolly, cara Ah, cala a boca, cachorro Olha, maus-tratos a animais Ah, beleza Denuncie o Robert Isolado Isolado Caramba, vamos usar aquele barco ali pra gente atravessar o rio Ou lago Ah, Lucas, tem um lugar aqui legal, cara Eu vou querer que você vá lá comigo Vamos lá, então Deixa eu pilotar, deixa eu pilotar Levanta daí, seu burro Respeita aí, se nós pôr do barco, hein, cala a rua que barco Caramba Mas que lugar é esse? O que nos desligou a guarda lá? Olha ali quem tá na borda do rio agora, olha lá Não, a gente, cadê? Olha ali Viu? Ah, nossa Não gosto de rinocerontes Não, eles perseguem a gente, entendeu? São animais hostis Vamos dar uma volta aqui Sapucururu Na verra do rio Quando o sapu Canta Vai Canta Vai É porque, gente Ô, pra esse barco aqui é muito mais maneiro Tem um cara ali, ó, nadando ali, ó Não, pra mim tem um barco Pra mim tem um barco É pra mim tem um barco É porque você deve que veio só metade do jogo pra você, entendeu? Melhor ter sinistro, baixou pela metade do jogo Onde a gente vai? Eu tô caçando o arpeu Fica olhando aí na beirada da Céssio Pedro Pra ver se você enxerga algum arpeu Eu enxerguei, eu achei, já achei Aqui tem um, aqui tem um Aqui é um lugar top pra gente passear, cara Cara, meu arco está... Eu tô com o arco piorzinho, tá ligado? Tem que pegar o outro lá Isolado Aqui, aqui já tem um, cata Tá pegando fogo no bagulho ali, mano? É, ali tem gente, fica ali Caramba, aqui não tem arpeu não, pô Será que tem lugar de subir por esse lado aqui, ó? É, vamos dar a volta, hein? É o jeito, é o jeito da gente dar uma volta Não, mas lá em cima mostra o arpeu lá em cima mesmo Aqui, ó, tem lugar de subir aqui, chega aqui Mesmo você sendo gordinho, eu acho que você consegue subir aqui, não consegue? Caramba, subiu ainda primeiro que eu ainda Chupa aí, Jay Chupa aí, Jay Isolado Gordinho, gordinho tem onde pegar na barriga Vambora, vambora Tá difícil aí, Robert? Já subi já, seu vacilão Tá difícil? Tá difícil? Pera aí, pera aí, não, né? Aqui não, aqui a gente cai É mais pra cima ainda, cara A gente volta por aqui Eita, tem Lucas aqui, ó Tem um monte ainda Vem cá, Robert, volta aqui, Robert Lucas Ó, o Richard, achei até o Richard aqui, cara Volta aqui Aqui, ó, achei o arpeu, achei o arpeu Aqui você não sobe, não Se você subir, você foca a sua corda Ah lá, vamos dar uma aqui de Tarzan Pô, logo atrás de você aqui, velho Parece você rebolando Atrás de mim, o caramba, cara Ah, é que não tem a imagem minha, né? Mas... Oi? Parece o AJ rebolando Tá aí fora Ai, caraca Tem um baú de spoilers aqui Ó, de spoilers Spoilers É, pilha esse baú aí, beleza? Ai, ai Caramba, pulei Ai, AJ Morre logo, AJ Ah, não É o Herc É o Herc Eu sou o Herc Herc Bem mais daora, AJ Nome gay Herc é sujo É porque meu nome é pica das galácticas, né, cara Herc é mais daora Herc 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 Ai, bisratão, dá até medo de ficar aqui por não Ali, ó, ali tem um baú, ó Viu ali? Eu não trouxe coisas ali Eu acho que é eu ou eu ou eu Puta de seco letter Que ela virou rato Ah, tô vendo Aqui é o baú aqui, pô Ferre aí que aí pega pra nós dois ó Ah, me obsession Ah, vai te sagtar Ah, tentei mum Matar o rato com a flecha, cara Ferre aí, tiver aí, dri Filhei Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado, não se esqueçam de tá deixando o like aí Pra tá fortalecendo o canal, beleza? O link do canal do Lucas vai tá aí na descrição, galera Pra você tá dando aquela conferida Entendeu? O link do canal dele vai tá aí na descrição Pra você tá dando aquela conferida E se gostarem, mano, se inscrevam lá Pra tá fortalecendo o canal, beleza? Vai mandar um salve aí, Lucas É isso aí, galera, valeu, tamo junto Falou, galera, até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Fui!